A CIDADE NO BRASIL 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 E, quando ele chegar, estarei esperando por ele. O senhor falhou. Agora o senhor entende. Diego. Sim, papai. Por que não me disse nada antes? A esposa e a filha de Dom Inácio foram levadas para a cadeia como ladras vulgares. Não, obrigado. Soube antes de mim, papai. O caso é que eu pretendo fazer alguma coisa a respeito. E tenho algumas palavras a dizer ao comandante. Aguarde. Prepare a carroagem. Muito bem, pai. Eu vou. Faz muito bem. Nossos vizinhos fazendeiros de Caldon, Vaínclã e Cardoça... ...vão emprestar os homens disponíveis. Você terá um forte apoio. Pai, a força é tudo que não devemos usar. Com a região vivendo uma rebelião, Monastário teria o direito de reprimir com os militares e confiscar nossas terras. E o que é que você sugere? Quando Dom Inácio chegar a Monte Rei e o governador souber o que está vendo, nós teremos ajuda. Ajuda militar. Mas, se nos rebelarmos, o governador vai apoiar Monastário. Sim, há fundamento do que você diz, mas eu não posso ficar sentado e ver as duas sofrendo. Paciência, pai. Eu verei o que posso fazer. Mamãe, eu preciso falar com você sobre a senhorita Helena. Não, não, meu filho. O patrão não vai gostar que você fale de uma mulher que é tão superior a você. Então, não falarei com ele. Mas eu não posso evitar, mamãe. Eu amo a senhorita Helena. Certas pessoas não são para amar-nos. Só pode dar problemas para você, para todos nós. Mamãe, eu... Ah, patrão. Patrão, é verdade que eles levaram a senhorita Helena para a prisão? Sim, é verdade. Também levaram a dona Luísa. E o que vão fazer com ela? Com a dona Luísa? Com as duas, patrão. Eu não sei, Benita, mas vou descobrir. Monastário deve morrer. Saiba que a violência não é a solução para os problemas que assolam a humanidade. Se bem que é uma ideia tentadora. Eu farei o que for necessário. Fique longe de Monastário. Sabendo de seus sentimentos pela senhorita Helena, ele pode matar você. Eu não tenho medo. Os apaixonados raramente têm medo. E é nessa hora que devem ter mais. Se não tem medo por si, tenha pela senhorita Helena. Pode piorar as coisas para ela. O patrão estava furioso? Eu acho que não. E ele a salvará? Dom Diego adoraria, mas não fará nada. O único que pode nos ajudar agora é o Zorro. Padre Felipe. Diego, o que o traz do rancho de La Vega num dia tão quente? Já soube de Dona Luísa e Helena? Estou rezando para que o coração do comandante amoleça. Os fazendeiros vão se rebelar. Sentem que as preces não funcionam. Temo que derramem sangue, a menos que possamos convencer o comandante a soltá-las. Já pensou de uma maneira, filho? Não. Só se interceder a favor delas. Assim é possível que ele entenda. Então, falaremos com ele, pelo menos. Sargento Garcia, desejamos falar com o senhor. Boa tarde, padre. O senhor também, Dom Diego. Meu amigo bebeu muito vinho. Está de ressaca? Não, não, Dom Diego. Só um grande ferimento que eu consegui cumprir no meu dever. É só isso. O que desejou de mim, senhores? Desejamos ver a senhora Torres e a filha dela. Acho que o comandante não vai gostar disso. Ele disse que não podíamos vê-las? Bem, não, mas... Sargento, o comandante é um homem de muita precaução e planeja brilhantemente, não é? Bem, é, mas... Se ele não deu ordens proibidas, então podemos vê-las. Mas... Sargento, o senhor questiona as ordens de seu comandante? Oh, não, Dom Diego. Ótimo. Agora, pode me fazer um favor? Que espécie de favor? A pousada recebeu dois barris grandes com o novo vinho do norte. Olha, eu fiz uma aposta com um amigo meu que esse vinho do norte não é tão doce como o nosso. Ah, eu não sei, Dom Diego. É mais frio no norte e o solo mais alinoso. Dizem que torna a uva mais doce. A reputação do sargento com o vinho é muito conhecida. Vinho, padre. Pode-se dizer, é um hobby para mim. Gostaria de ter sua opinião sobre esse aqui. Bom, há um pedido assim, eu não posso me negar. Deixe entrar o padre, Dom Diego. Com licença, padre. Eu relatarei sobre minhas pesquisas. Faz mal incentivá-lo a beber, Diego. Todos temos fraquezas. Ajude-o a resistir à tentação. Eu tenho um carinho especial pelo sargento Garcia, padre. Ele tem um bom coração. Se a sede dele por salvação fosse igual à sede pelo vinho, estava sal. Diego, graças a Deus você veio, eu rezei tanto. Eu tenho o recado de alguém que está preocupado com você. Papai? Benito. O que ele disse? Que ele viria para salvar vocês. Ele não deve, podem matá-lo. Ele pensa que você vale o sacrifício. Mas ele não deve, Diego, não deixe. Eu falo com ele. Se for necessário, ordenarei que fique na fazenda. Obrigada. Pode ser a primeira ordem que Benito vai desobedecer. Dona Luísa. Desde que chegaram, já viram um comandante? Têm sido alimentadas? Nem água sequer. Disseram que o comandante nos proibiu de comer ou beber. Até que ele nos veja. E ele se recusa a vê-las? Isso não parece nada coerente, mas... Desde quando coerência é um requisito para o comando militar? Bom, talvez ele fale conosco. Me dêem licença. Há alguma esperança? Farão com que Monastário nos liberte? Tenha mais esperança em seu pai. Que chegará a Monte Rei e pedirá ao governador para agir contra esse monstro. Entra aí. Oh, padre. Boa tarde. Seja bem-vindo. Ah, o meu amigo de novo, né? Aqui eu devo essa visita, Della Vega. Vem com o padre Felipe. Por favor. Depois do problema de ontem, pensei que ficaria mais contente com os seus livros. Pessoas com problema estão em todo lugar. Viemos por Dona Luís e sua filha. Eu lhe ofereço assento por seu hábito, mas não discutirei sobre as prisioneiras. Não é um problema eclesiástico, padre. A igreja sempre se preocupa com seus filhos, comandante. Sem distinções legais. Sua mesa está bem farta, comandante. Mas não se importou em dividir com suas convidadas. O cérebro trabalha bem melhor quando estamos com fome. Eu dei às prisioneiras uma chance de pensar nas consequências da ajuda que deram na fuga do Sr. Torres. Se eu entendi, comandante, pretende manter essas mulheres como reféns? Eu as manterei aqui até me dizerem a verdade. Perdoe-me por parafrasear, Pôncio Pilatos. Qual é a verdade? A confissão delas conta a indisciplina e as declarações do traidor Inácio Torres. Sargento Garcia, se apresentando, senhor. O que está acontecendo? Este homem entrou à força, comandante, mas graças à minha esperteza e minha vigilância... Cala a boca! Eu já o conheço muito bem. Eu sei. E você, vai dizer alguma coisa? Por favor, comandante. Eu vim ver a senhorita Helena. Tem que me deixar vê-la. Vai dizer o que eu tenho que fazer? Benito é jovem, comandante. Ele está apaixonado. E o mais importante para mim é que ele é meu capataz. Não posso ficar sem ele. Tudo certo. Não é atrás dele mesmo que eu estou. Como sempre, prendeu o homem errado. Deixe ele ir. O homem errado, comandante? Mas como? Cala a boca! Vou fazer isso a pedido de seu patrão de La Vega. Mas escute bem, vaqueiro. Se mencionar de novo o nome de uma donzela espanhola com tanto ardor... vai desejar ter nascido sem sua língua. Saiam daqui! Sim, comandante. Imbecil! Num dia pode prejudicar mais as relações da Espanha... com as boas pessoas desta terra... do que todas as nossas missões convertem em um ano. Existem vantagens, padre. Quando ensinar aos índios sobre o nosso Salvador... pode usar sempre o comandante para ilustrar a tirania de César. Está abusando da minha paciência, De La Vega. Sargento! Sim, bem, capitão. O padre e De La Vega já estão de saída. Escoltes até o portão. Eu tenho um dia muito atarefado. Por favor, me desculpem. O que eu quero é apenas uma confissão completa. Aceita jantar comigo na pousada, padre? Obrigado, Diego. Eu aceito. Para a igreja, quando escolha ser. A noite é tão longe de ti Pensando que não te veré Quisiera ouvir o rumor de tua voz Besando os teus olhos, queridos. Que triste é a noite Tan longe de ti Pensando que não te veré Quisiera ouvir o rumor de tua voz Besando os teus olhos, queridos Sou! Atacaram o guarda, atacaram o guarda! Atacaram o guarda, atacaram o guarda! Zorro! Atrás dele! Atacaram o guarda! Atacaram o guarda! Atacaram o guarda! Então, finalmente veremos quem é o fora da lei que debocha da justiça! Até que, enfim, nós o pegamos, não é? Nós? Você não faz nada, nunca fez, seu imbecil! Vai me dar o prazer de prendê-lo, Zorro. Eu vou declarar feriado, o dia da sua execução. E agora vou te desmascarar. Benito! Esse é o famoso Zorro? Eu nunca teria suspeitado dele. Esse vaqueiro apaixonado Zorro? Claro que não. Benito, avisei para ficar de fora. Eu sinto muito, patrão. Sou a culpada, Benito. Fez isso por mim. Eu faria isso mais mil vezes. Sargento, prepare a forca para a execução deste prisioneiro. Coloque na prisão. Ele pode ter o conforto da confissão? Depois. Agora eu quero a área limpa. Sargento, tire todos daqui. Sim, capitão. Saia do quartal. Todos para longe daqui. Sinto muito, padre Felipe, Mas isso é para o senhor e para o D. Diego também. Por favor. Meu Deus! Segure isso, idiota. Não faz nada direito. Ninguém pode entrar, padre. Entre, padre. Vê-se desta vez. Estique esta mão e pegue esta corda. Até que enfim. Padre, não o deixe morrer. Por favor, salve-me. Temos que salvá-lo, mamãe. Só podemos rezar. Talvez Deus toque o coração de um monastário. A confissão. Vamos assinar, mamãe. Acusaria seu próprio pai de traição? Papai está salvo. O governador o protegerá. Mas eles matarão Benito agora. Mamãe, é necessário. Guarda. Diga ao capitão monastário que estamos prontos para assinar a confissão. Eu amo o papai. E enfrentaria qualquer tortura antes de desonrá-lo. Mas é a vida de Benito que está em jogo. Devemos fazer o que for necessário. Senhorita, queria me ver? Assinaremos a confissão, mas se soltar Benito... A confissão libertará você e sua mãe e ninguém mais. Traga o prisioneiro. Andando. Benito. Termine logo com isso, sargento. E como é de costume, vaqueiro? Tem alguma coisa a pedir? Posso morrer sem correntes? Pode tirar. E termine logo, padre. Puxem a carroça ao meu sinal. Zorro! Zorro! Atrás do Zorro! Todo mundo! Todo mundo atrás do Zorro! Pegue os cavalos! Sim, comandante! Atrás deles! Traga o meu cavalo! Soldados! Pegue os cavalos! Monte no cavalo e fuja! Não tem! Não tem mais coisa. Não tem mais coisa. Não tem mais coisa. Quando a cena do Zorro... Tem mais coisa. Não tem mais coisa. Já tem mais coisa. Não tem mais coisa. Passo. Não! Alta! Esqueçam o Vaqueiro! Eu quero o Zorro! Soldados, desmontar! Todos comigo! Todos comigo! Ainda no chão, posição de sentido. Sargento Garcia, eu quero um sogro preso. Como vou prendê-lo, comandante? Pulsando a escada! Eu quero um sogro vivo! Ortega, e você também. Cerquem a igreja pela frente e por trás. E lembre-se, quero um sogro vivo! Agora! Ande-se, senão o sogro está cercado! Garcia, você é um imbecil! Morastário! Por que manda crianças fazerem trabalho de homens? Sequem pelos fundos! Depressa! Sim, comandante. Deixe-se esperto comigo! Seguem para vocês! Agora nós, senhor sogro. Soldado, venham comigo! Soldado, soldado! Soldado! Capitão! O cavalo dos ondas! Cuidado! Comandante, eu iria ficar, mas tenho que ir. Bora. Por que não prenderam o Zorro? Capitão, nós tentamos detê-lo, mas o que é o Zorro? Ele corre como o vento, eu não sei como ele consegue, mas ele estava ali, depois veio para aqui, veio para lá e veio para... A CIDADE NO BRASIL